Recentemente tivemos o anúncio do calendário do Circuito 2024 das Exposições Agropecuárias. O SEBRAE é parceiro dessa ação, eu diria até que está presente em mais de 90% dessas etapas, várias cidades do Estado, a sua mais uma vez contemplada. Eu queria que você nos falasse sobre esse evento, a importância dele também, tem se repetido, se eu não me engano, no terceiro ou quarto ano que acontece esse circuito e o que o SEBRAE está preparando para a edição desse ano. É isso mesmo, recentemente tivemos aí uma reunião em Natal do lançamento oficial do calendário, no primeiro evento que foi a Festa do Cavalo, no último final de semana. Então o SEBRAE com certeza estará presente, se não todos, na maioria das exposições e feiras agropecuárias no Estado do Rio Grande do Norte, com várias temáticas. Tem algumas regiões que são mais fortes, suínos, outras bovinos, outras a parte de frutas, enfim. Na área que for aquela temática, aquele foco em questão, o SEBRAE com certeza estará desenvolvendo lá umas capacitações, cursos, palestras, sempre voltadas para o nosso pequeno produtor rural. É, Beto, essas exposições têm contribuído para fomentar essa atividade da caprino, o vinho, cultura, a própria bovinocultura. Já há reflexos positivos dessa ação? Sem dúvida nenhuma, tivemos aí um aumento na quantidade de produtores, eles se tornaram aí a sua produção um pouco mais eficiente, e de modo que eles conseguiram obter um lucro muito mais satisfatório. Então tivemos aí excelentes números do que vem sendo trabalhado nos últimos três anos, especialmente com o projeto da Rota do Cordeiro. Então com certeza tivemos excelentes números de produção, de faturamento, e a cadeia com certeza está cada vez mais indo para um patamar cada vez melhor.